Infelizmente, Sidney, desde a semana passada nós estamos tristes com essa notícia, mas o estoque do Hemocentro Caicó, assim como suas doações, ele tem baixado consideravelmente. Diante das recomendações que os especialistas em saúde pública estão fazendo, e claro, nós concordamos, nós não estamos aqui para discordar de forma alguma, em especial o contingenciamento social, que é aquela orientação de todo mundo ficar em casa, então isso vem dando uma baixa significativa nas doações. Eu estava dizendo antes de entrar no ar que o que a gente tinha de realidade de atender 15, 20 pessoas deixando suas doações no Hemocentro, agora nós temos 3 pessoas, 4 pessoas ao dia. E hoje o estoque do Hemocentro está conseguindo atender as demandas, mas a nossa preocupação é a médio e longo prazo. Daqui a 20 dias, daqui a 25 dias e daqui a 30 dias, esse estoque vai estar quase abaixo de zero se nós não conseguimos reverter essa situação. Então é o que nós estamos muito preocupados, estamos tomando algumas medidas para que isso seja solucionado, e a gente não entre também em colapso, o que infelizmente a gente está prevendo.